Se você costuma não pagar o licenciamento na data que o seu estado estabeleceu ou se você é agente de trânsito, agente da autoridade de trânsito e faz esse tipo de fiscalização, vocês precisam assistir esse vídeo porque agora em 2023 a regra para fiscalizar licenciamento atrasado de veículos mudou e é muito importante que todos tenham a informação precisa. Eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito, um canal dedicado à educação para o trânsito e de formar profissionais para um trânsito mais seguro. Eu quero convidar todos os motoristas profissionais que precisam fazer cursos especializados tanto de atualização quanto de formação a fazer com a gente. Além do curso especializado, vai ganhar quem comprar um curso de legislação de trânsito para motoristas profissionais e também vai poder fazer parte de um grupo no WhatsApp com a gente. É só entrar em contato nesse número que você está vendo aí na tela e vir fazer parte da Família Manual do Trânsito. Bom, todo mundo sabe que existem infrações de trânsito, que o agente da autoridade de trânsito, aquele fiscalizador, ele obrigatoriamente precisa abordar o veículo. Como um agente de trânsito vai autuar um condutor que está com a CNH vencida há mais de 30 dias se não for possível, além de abordá-lo, identificar no documento que a data de fato já está vencida. É evidente que para esse tipo de infração, assim como tantas outras, no caso da eucalemia igualmente, tem que haver abordagem. Já em outras infrações, como por exemplo no avanço do sinal vermelho, está conduzindo veículo sem cinto de segurança ou até mesmo manuseando o telefone celular, essa autuação pode ser feita sem abordagem. E há outros casos, só para a gente complementar essa informação, de que vai depender do caso concreto. Por exemplo, no caso daquela pessoa que está conduzindo o veículo com um calçado que não se firme nos pés, por exemplo, uma sandália, ou que comprometa a utilização dos pedais, por exemplo, um salto alto. É obrigatória ou não a abordagem? Depende. No caso de automóvel, para identificar, é necessário sim que haja abordagem. Por quê? Porque não é possível com o veículo em movimento que o agente de trânsito veja, identifique que aquela pessoa está com um calçado que não pode ser utilizado para fins de conduzir o veículo. Mas no caso de motocicleta, mesmo sem a abordar, é possível fazer essa autuação porque é visível ainda que o veículo ali esteja em movimento. Porém, no caso do licenciamento atrasado, nós estamos com uma mudança que iniciou desde 2 de janeiro de 2023. A resolução 985, que é de 15 de dezembro de 2022, foi publicada no dia 26 de dezembro de 2022, mas só entrou em vigor este ano, em 2 de janeiro de 2023, ela trouxe uma mudança. Olha só como era a ficha de fiscalização do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito até o dia 1 de janeiro de 2023. Olha só o que é que ele dizia para essa infração de dirigir veículos sem estar devidamente licenciado. Bom, como a gente pode ver aqui, conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado, artigo 230, inciso 5, código do enquadramento 65992, ele traz aqui uma infração de natureza gravíssima, dá a remoção do veículo e recolhimento do CRLV, a responsabilidade pela infração é do proprietário do veículo e a constatação da infração era mediante abordagem. Esta é a ficha que era utilizada até 1 de janeiro de 2023. E qual foi a mudança que encontramos? Agora, essa mesma ficha, né, conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado, 65992, o mesmo amparo legal aqui, artigo 230, inciso 5, ela traz agora constatação da infração possível sem abordagem. Então, a regra que era obrigatório o agente de trânsito abordar o veículo, identificando ali que o veículo não estava licenciado, hoje, depois de 2 de janeiro de 2023, não é mais obrigatória. Isso significa que, neste processo de digitalização, informatização de todos os documentos, serviços de trânsito, já é, para a maioria dos agentes da autoridade de trânsito, possível identificar, através de um smartphone, através de aplicativos específicos, até mesmo com o uso na consulta pública do aplicativo do órgão executivo de trânsito daquele estado, identificar se o veículo está ou não licenciado, e não é mais obrigatória fazer a abordagem, podendo ser lavrada a infração em trânsito, com o veículo em movimento, de forma dinâmica. Anteriormente, essa autuação só poderia ser feita num bloqueio, né, tipo blitz, ou numa abordagem rotineira de motociclistas. Não era possível, anteriormente, um agente, por exemplo, que está monitorando o controle semafórico de um cruzamento, fazer esse tipo de autuação. Mas hoje, sim, é possível. Ao visualizar um veículo em movimento, se fizer uma consulta e ele estiver sem licenciar, com os débitos de licenciamento em atraso, aí sim já é possível fazer a autuação, ainda que não se aborde. Essa é uma mudança importante. Todo mundo precisa saber, não apenas profissionais de trânsito, mas aqueles proprietários de veículos, para, se for o caso, priorizarem o licenciamento, para que não sejam pegos de surpresa. Espero que a informação tenha sido útil. Se você é profissional do trânsito e quiser se aprimorar, eu te convido a fazer o curso que eu e o professor Emanuel Silva desenvolvemos Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito 2023 Destrinchado. O link para você comprar nosso curso está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. E para você que não é profissional de trânsito, é muito importante compartilhar esse vídeo para outras pessoas, para que todos possam ter conhecimento dessa importante mudança em vigor desde 2 de janeiro de 2023. Um grande abraço a todos e te encontro no próximo vídeo.